Quando houve a suspensão das atividades da Universidade, em decorrência da pandemia da Covid-19, a feira que funcionava no pavilhão central, ela, obviamente, também deixou de funcionar. E, de imediato, veio a preocupação com os produtores e com a comunidade. Qual a preocupação com os produtores? A feira e as feiras são locais de renda e também permitem que a produção tenha continuidade. Então, sem renda, sem escoamento de produção, sem renda, a produção também iria parar, com repercussões negativas para eles e para a sociedade. Então, a partir daí, a coordenação da Feira da Agricultura Familiar, seus residentes, seus colaboradores, seus estagiários, a equipe se reuniu para pensar numa solução. E a solução que veio, veio da tecnologia. O Cláudio é formado em sistemas de informação e ele é aluno da agronomia. E nós juntamos todas essas habilidades e competências das pessoas e aí o Cláudio produziu o site de vendas que permite que a produção escoe, que seja vendida para o consumidor, diminuindo o contato das pessoas. Então, semanalmente, esse site as pessoas acessam de segunda a quarta-feira, fazem os seus pedidos e na quarta-feira seguinte as pessoas vêm pegar a sexta. Então, a sexta é preparada por um número pequeno de pessoas e entregue uma a uma com distanciamento, permitindo que o problema da pandemia, que é o afastamento social, seja mantido, que os produtores continuem produzindo, tendo renda e que a comunidade tenha um produto de qualidade, porque os produtos da feira são produtos agroecológicos e orgânicos. Então, do ponto de vista da própria pandemia, esse fluxo de alimentos saudáveis, eles contribuem para que as pessoas tenham uma saúde melhor e, portanto, resistam a várias doenças. Então, esse casamento da tecnologia, da comunicação, da informação com a feira, gerou uma situação de superação de um impasse, de superação de uma crise, que poderia ter sido muito grave para essas pessoas que já têm, vamos dizer assim, condições precárias, naturalmente, pela falta de apoio que existe para a agricultura familiar. Dentro da necessidade que se apresentou com a pandemia, principalmente com o fechamento da feira no P1 e a criação do grupo multidisciplinar, pela professora Annelise, ela me perguntou qual seria a possibilidade de criar um sistema para que a feira pudesse ser vendida online. Então, eu pensei como precisaríamos que esse sistema fosse desenvolvido rapidamente e para que essa plataforma fosse o mais rápido possível para o ar e pudesse ser alimentada com as informações necessárias para que o público pudesse acessar e comprar os produtos e realizar o pagamento online. E dentro dessa ideia, eu usei ferramentas que possibilitaram que essa ideia fosse posta em prática e aprimorada com o tempo, fosse melhorada para que as pessoas pudessem comprar com segurança e pudessem vir retirar os produtos que elas compraram na cesta. Essa foi a ideia do sistema da FAF Rural Online. Então, o sistema foi desenvolvido em três semanas e o aprimoramento dele, com as correções e ajustes, mais duas semanas. Um total de cinco semanas, a gente estava com o sistema operando e testado, fazendo com que as pessoas pudessem comprar online. Então, o sistema operando e testado, 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 Olá pessoal, eu sou a professora Nelize Dias do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje para apresentar a Feira da Agricultura Familiar que acontece na universidade e nesse período de pandemia ela está acontecendo aqui no Colégio Técnico da Universidade Rural, um espaço aberto, onde os produtores vêm trazer os seus produtos produzidos localmente nos municípios de Itaguaí, Seropédica, Paracambi e outros e são produtos de excelente qualidade, agroecológicos. Nós apoiamos os produtores quanto a questões técnicas e também com relação a comercialização desses alimentos, abrindo o espaço da universidade para que essa atividade aconteça, visando conectar a comunidade acadêmica aos produtores locais e o desenvolvimento de vários projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados a esse espaço. Os produtos são frescos de época e chave nesse período de pandemia, porque aqui vocês vão encontrar frutas, legumes, verduras, sem agrotóxicos e que são importantes para a promoção da saúde nesse momento e mais do que nunca. E além disso, a feira nesse momento é muito importante para manter os agricultores produzindo, gerando renda e escoando seus alimentos nesses canais que permitem, pelo acesso direto do produtor ou consumidor, a geração de renda da melhor forma possível. Para vocês saberem mais sobre essa iniciativa, vocês podem acessar o site fafrural.com.br. Lá vocês vão encontrar grande diversidade de alimentos que são produzidos pelos agricultores e também sobre as suas histórias e mais detalhes sobre o projeto. Muito obrigada!